Resolvi, né, arrumar aqui meu guarda-roupa, meu esposo foi trabalhar, resolvi arrumar meu guarda-roupa e olha, não repara bagunça não, viu? Bom, porque... Galera, boa tarde, boa noite, gente, vou até colocar ali umas novas, tipo... Como é que dá o nome daquilo ali, gente? Ah, esqueci o nome, tipo uns quadros, umas pra colocar aqui que caiu, que eu esqueci o nome do treco agora. Então, eu resolvi vir arrumar aqui algumas roupas, tipo, separar aqui no meu guarda-roupa, ó. Aqui em cima é só calça, aí eu quero dar uma organizada, aqui tem roupa de cama que resolveram arrumar o guarda-roupa sem eu em casa, né, e roupa de cama não é aqui. Roupa de cama fica lá na cômoda do guarda-roupa dos meninos, lá no guarda-roupa deles, né, que era uma triliche, aí tem lá o lugar que eu guardo. Aí, isso aqui é roupa minha, aí eu tô separando camisa social, calça, short, aqui tem macacão jeans junto, aqui tem culete jeans, aí eu quero colocar... Aqui é, acho que é culete jeans, vestido jeans, eu quero colocar tudo na ordem. Aqui é coisa de maquiagem, eu também vou na ordem. E aqui eu tô arrumando, aqui, gaveta com mais roupa. E aí, eu tô aproveitando e expondo alguns looks, ó. Não sei se dá pra ver, não dá pra ver, vou virar. Ó, ó esse look aqui, ó esse vestido. Ó. É que eu tô sem o tripé, vou pegar o tripé, aí resolvi provar alguns vestidos que tá guardado. Esse aqui, ele é assim, ó. Ele é curto e tem tipo... Uma cauda aqui, aqui. Aí, então, eu vou arrumando e provando alguns looks, né? Um vlogzinho de roupichas. Eu vou ver onde tá o meu tripé. Aguarde aí. Vamos mudar nessa quarentena, nesse feriadão aí, né? As coisas aí. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui no espelho e mostrar o vestido de frente. Ó. Tá vendo aí? Ó. O quarto tá meio escuro, né? Mas esse é o vestido. Deixa eu pegar daqui de baixo. Pega aqui, subindo, subindo, subindo. Então, meus amores, aí resolvi, né? Mostrar os meus looks, né? Deixa eu começar aqui, porque eu tô arrumando aqui, gente. Tá uma muvuca na casa de nó. Ó. Não repara o quê? Eu tô sem sutiã e essa roupa aqui, esse vestido, tem que ser com sutiã especial. Aqui, ó. Olha o detalhe dele. Deixa eu baixar mais um pouco. Pra vocês verem melhor. Tá vendo? Olha ele, como é que ele é. Aí, ele tem tipo a correntinha aqui, mas ele tem que usar com aquele vestido, aquele sutiã tipo de silicone. Tá vendo aí? Aí, ó. Ele não é tão comprido. Deixa eu baixar mais um pouco aqui. Ó. Ele não tá comprido, ó. Ele é assim. Tá vendo aí? Ó. As costas dele é nua. E pra mim usar ele, eu nunca usei esse vestido, tá amor? Aí, não dá pra usar assim, né? Eu tenho que comprar um sutiãzinho de silicone que tampa a região frontal. Aí, gente, também tem esse aqui. Eu gosto muito de ir pra igreja. Sou apaixonada por vestido. Tem esse aqui. Deixa eu ter que baixar aqui, mais ou menos. Espera só um pouquinho. Será que assim vai dar pra vocês verem melhor? Ó. Tem esse aqui. Deixa eu tirar essa coberta aqui. Foi a coberta que meu marido tava dormindo. Então, tá me atrapalhando um pouco. E eu tô arrumando aqui, ó. Ó. Um pouquinho shortinho de couro. Shortinho de saia. Ó. Adore pra vir pra igreja e pro culto, ó. Corta a minha cabeça. Pro culto, ó. Luz na passarela. Ó. Ele aqui, ó. Ele é todo vazé. Então, adore pra igreja com esse aqui. Pra igreja ou pra algum evento social. Muito vestido. Aí, guardado. Né, galerinha? Então, acho que eu tenho que subir mais um pouco. Sobe, desce, desce, sobe. Aí. Subi um pouco. Aí, esse é o vestido. Ó. Uh. Merimur. É Merimur? Merimur. Merimur. Aquela loura que subiu o vestido assim. Quer ver? Uh. Ha, ha, ha. Pregadinha. Peguei você. Aí, galerinha. Tem esse aqui também, ó. Bem justinho. Tem um decote atrás. Tá vendo aí? Ó. Não é só ver aí bem que faz desfile de moda, não. Eu também faço, olha. Olha o glamour. Desse vestido aqui, ó. Peraí, deixa eu fechar aqui. Não é cara crachá, não. Vou mostrando. Olha. Tá vendo aí? Olha. Ai, ai, galera. Então, resolvi arrumar aqui. E vou ver o que eu vou tirar, o que eu não vou tirar. Tiro. Ganho mais. Sempre assim. Esse aqui, gente. Já se eu comprei esse vestido em um bazar há um bom tempo. Ó. Dá pra ir no culto? Minha igreja é moderna, gente. Eu não posso ir mostrando a comissão de frente. Eu não posso ir com o decote aqui mostrando, né? Aonde não pode. Mas com salto alto aí, ó. Bem maquiada. Cabelo glamouroso. Olha. Luz na passarela, que lá vem ela. Agora eu vou mostrar mais um outro look pra vocês aí também. Aí, também tem esse aqui todo de renda, ó. Todo de renda, ó. Com um decote atrás aí. Tá vendo? Esse aqui não precisa de sutiã, porque a comissão de frente é bem tampada. Tá vendo aí? Ó. Ele... Deixa eu baixar um pouco aqui. Então, dá pra ver, ó. Dá pra ver ainda não. Dá pra ver que ele é bem, ó. Ele não é tão comprido, mas é bem justo no corpo, ó. Tá vendo aí? Bem justo. De renda e todo forrado. Não é elegante, ó. Ai. Eu com a foto. Acho que vou até tirar uma foto aqui pra... Postar no Instagram. Gente, me siga lá. Também me dão a força lá no Instagram. Rosefrancooficial. Pra poder chegar lá na meta de 10 mil inscritos. Por favor, por favor. Rosefrancooficial. Vamos lá, quem tem Instagram aí. Colegas, seguidores. Rosefrancooficial. Lá tem cada foto glamurosa. Faça uma fotinha com esse vestido. Vai estar lá no Instagram daqui a pouco. Tá bom? Se inscreva lá no Instagram. Rosefrancooficial. Ah. Vamos de roupitias. Esse aqui é um look também que eu gosto muito, ó. É uma blusa de moletom. A gente pode falar que meu quarto tá bagunçado, mas eu tô arrumando. É uma blusa de moletom. Eu sempre coloco assim, ó. Assim. E um shortinho saia, tipo couro fake, viu, gente? É couro fake. Aí, ó. E também eu gosto muito de usar com aquela... Esse aqui. Hoje eu usei com esse aqui. Peraí. Eu esqueci o nome que dá agora. Mas hoje eu usei essa sainha pra ir pra casa da minha sogra almoçar, né? E shortinho saia. Com esse aqui. Com um bodezinho, ó. Eu coloquei esse bodezinho aqui, ó. Com um bodezinho. E ficou show de bola. Mas quando tá frio, você pode colocar uma blusinha de moletom. Acha essa blusinha de moletom linda, gente? Comprei, ó. No bazar. De brecho aí. Que o pessoal fala que não gosta. Lá, volta nova, maciante. Passou. Coloca no lugar da roupa, ó. Já foi. E foi pra cada lugar com ela. Pode usar com calça. Pode usar com uma bermudinha. Né? Pode usar com a sainha. Ó. Muito legal aí o top. Muita coisa. Pode colocar uma bolsinha do lado assim, né? Soltinho. E... Luz na passarela. Pode ser folgadinha assim. Que lá vem ela. Ha, ha. Também tem esse look aqui. Esse look aqui, ó. Esqueci o nome disso aqui. Não sei se é parca. Foi um inscrito no meu canal que me deu, ó. Coloquei com esse shortinho aqui, ó. A barriguinha. Deixa eu tampar o umbigo. Ha, 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 ha. Rose Franco, você cuida. Ha, tapa esse umbigo aí. Aí. É um assinho no short. Você pode colocar com a calça. Pode colocar com aquela calça tipo corinho também. Que fica muito top. Eu tenho aí, mas eu não quis pegar. Ó, pra vocês verem. Ó. A nova morena do chão. Aí você pode colocar numa calça e fica, ó. Pá. Tá vendo? Só você não, viu, VNB? Que pode mostrar os looks aí, ó. Essa blusa... Essa parca aqui, eu acho que é parca. Se não for, me corrija aí, tá? Você sabe que é você. É... Eu amo, gente. Às vezes eu não mostro, porque nem toda hora eu posso gravar. Mas sempre quando eu vou pro culto, eu coloco uma coisinha assim, né? Um... Não tá aqui, não. É tipo um sutiãzinho de renda. É tipo uma blusinha de renda com bojo, né? Aí você coloca por baixo, coloca uma calça assim. Vai toda... Toda... Opa! Toda assim, ó. Bonita. Glamurosa pro culto, né? Oxi! Ó. Mas tudo de shortinho assim, ó. Pra igreja, não. Pode colocar um salto. É porque eu não tô colocando salto. Eu só tô mostrando aqui, né? Arrumando o guarda-roupa e resolvi mostrar algumas das peças que eu tenho aqui. Algumas. Quem quiser ir, né? Caixa postal aí. Mande, mande, mande mais. Brincadeira, viu, gente? Mas... Tem a caixa postal aí, né? Quem quiser me mandar um mimo, pode me mandar. Se quiser mandar. Não tô pedindo nada pra ninguém, não. Mas isso aqui é minha escrita. Ela quis me mandar. Ela me mandou vários looks aí que eu amo. Esse aqui, ó. É um deles que eu sou apaixonada. Minha mãe é apaixonada por esse tecido aqui, ó. Olha. Bitijinho branco aí. Lindo, lindo, lindo. Macaquito também eu ganhei. Muita coisa eu ganhei dela, tá bom? Mas eu não pedi. Ela que quis me mandar e eu recebi de coração. Porque quem dá com coração, né? Querendo dar, a gente recebe aqui de coração. Tchau, tchau. O que aqui, ó. Que eu ganhei de uma escrita. A única dificuldade que eu tenho, preguiça, foi da mesma escrita lá que eu mostrei a parca. Ó. Esse é um vestido, gente, de linha. Tipo tricô. Olha. Que coisa mais divina, ó. Colocar o cabelo do lado aqui. Eu já tirei foto com esse vestido. Agora tá numa época do ano aqui. Aqui tá bem fresquinho que eu poderia usar pra ir pro culto, né? E ir pra algum lugar. Mas... Nem no culto a gente não pode ir. Mas tá bem fresquinho. E eu poderia estar usando ele agora pra ir em algum lugar, né? Tomar um lanche, tomar um açaí. Né? Mas como é que vai? Mas aqui eu tô mostrando, ó. Amo, 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 amo. Lindo. Lindo, lindo. Obrigada aí. Minha flor, meu coração, minha luz, minha estrela, meu raio solar. Seus looks são maravilhosos que você mandou pra mim. Talvez você pense que eu não uso. Mas eu uso sim, ó. A nova morena do Tchan é linda. Deixa eu entrar. É linda. Deixa eu entrar. Já pensou? Eu dançando aí com o Matheus, hein? Vem, vem. A nova morena do Tchan é linda. Não sou loura, eu sou morena. Vem dançar comigo, Matheus. A nova morena do Tchan é linda. Também, galera, tem os vestidinhos mais justos, mas também tem os longos, ó. Ó. Uh, esse aqui é longo, ó. Ó. Ó a estampa dele. Ele tem que consertar aqui, ó. Tipo, tem que ter alguém pra me ajudar, assim, né? Mas é um vestido longo. É, costa nua, né? Mas não tanto nua. Então, dá pra mim ir num culto. Dá pra mim ir numa recepção mais chique, né? Assim, com uma sandália, né? Glamurosa. Uma bolsa, assim. E pá! Aí, ó. Outro flash. Pá! Aí você vai fazer uma posinha, assim. Tá vendo? Eu vou mostrar tudo. Não se eu ficar aqui à noite, o dia, amanhã. Só mostrando os looks. Mas eu resolvi mostrar algumas coisinhas aí, né? O que vocês acham? Ó. Luz, né? A passarela, que lá vem ela. Eita, lasqueira. A morena no caminho da feira. Ó. Galera, também tem essa jardineira. Eu coloquei, ó. Um futebolzinho top, ó. Moderninho, ó. Tá vendo aí? Aí você pode colocar também, tipo, um topzinho. Uma camiseta. Mas eu coloquei isso aqui, tipo... Mas você pode colocar, tipo, um bole, né? Por baixo, né? Ó. Usar aí no dia a dia. Eu tô pensando em colocar, ó. Pra mim ir pro trabalho. Tipo, vestido pro trabalho. Chega lá e eu tiro, como eu faço sempre, né? Aí, como diz uma colega. Perguntei, se ela que você resolveu... É... Como é que é? Dar uma de feia. Uma inscrita no meu canal. Que eu postei lá foto... Na cozinha lá, tirando uma foto na hora do almoço lá. É porque eu vou com um look e chega lá, eu mudo. Então, isso aqui eu acho, ó. Lindinho. É tipo, acho que uma jardineira. Ou é outro nome que dá aí, que no momento eu esqueci. Mas, muito top. Muito gostosinha pra usar. Então, eu tô separando alguns looks pra usar, né? Pra ir vestida pro trabalho. Pra não ficar só guardado, guardado, guardado. Eu não vou dar conta de mostrar tudo aqui, né? É só uns, ó. Fiquei pra ver a academia. Eu acho que eu tô engordando. Mas, tô bem assim. Porque antes eu tava muito magra e pálida, né? Quando eu tava na padaria, em vez de engordar, eu emagreci. Agora, eu tô me sentindo melhor. Tipo, livre, leve e solta. Aqui, um visualzinho diferente, ó. Não tô pelada, viu, gente? Meu vídeo não vai ser... Não vai deixar de ser monetizado. Porque eu tô mostrando, ó. Um sutiãzinho lindo que minha ex-patrona me deu. Com uma saia, ó. Uma mini saiazinha. Tá vendo aí? Tá com a barriguinha, tá saradinha? Não tô murchando, viu? Ó. Então, é um lookzinho. Pode usar com a sandalinha. É lógico que eu não vou usar assim pra sair, né, gente? Eu tô mostrando aqui. Eu tô me mostrando aqui porque... Procurei uma blusinha aqui, saradinha aí, bem... Ah, pode usar tipo com isso aqui. Tipo, ó. É só uma composição, né? Na saia tem detalhe branco. Você coloca... Isso aqui. Vou colocar um botãozinho. Eu vou mandar colocar um... Um colchetezinho, um botãozinho aqui, ó. Ó. Tá vendo aí? Ó. 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 É legal também. Mas só com top eu não vou sair, né? Que eu não sou louca, né? E meu marido me mata. Mas... É isso aí. Esse aqui também eu amo. Ganhei de você aí, inscrita, do canal, ó. Olha que lindo. É de linha também. Lindo. Ai, que delícia. Pra ficar com ele nesse tempinho aqui que tá bem fresquinho. Ó. Delicioso. Coloco uma rasteirinha ou coloco um sapatinho alto, uma sandália alta. Um acessório, né? Uma maquiagem, ó. Pá. Arrasa. Na elegância. Lindo, né, gente? Olha. A morena não é tão linda, não. Mas os looks, ó. Pá. Arrasa. Esse também, ó. Eu tô só com sutiãzinho. É uma jardineira. Você pode usar com uma blusa bem sequinha. Uma blusa de manga comprida também fica legal, né? Com bole também. Ó. Tem bolso. Olha. Vê aí atrás. Ó. Você pode colocar um cintinho. Eu tenho esse marrom aqui. Deixa eu colocar um cintinho pra vocês verem. É um vídeo diferente, né, gente? Então, faz vídeo de resenha. Às vezes eu mostro aí, né, os meus vlogs. Tá dando a co... É... Cozinhando. É... Hoje... Daqui a pouco eu vou parar aqui, né? Mas eu tenho que arrumar isso aqui hoje. Pra fazer um macarrão ao molho ao leite. Ao leite. Vou colocar aqui, gente. Isso é meio salgadinho. Ao leite. Você coloca com queijo, né? Ao leite aí. Aqui, ó. Você pode colocar uma blusa de manga comprida. Um topzinho. Ou um bole. Arrasta. Nossa. Merece até uma foto, né? Olha. Ai, a cara tá beleza. Não é beleza, não, gente. Mas eu me amo do jeito que eu sou. A minha autoestima. Eu tenho autoestima alta. É. Não tenho autoestima baixa. Mais pelos comentários maldosos que tem aí, não. Minha autoestima é alta. Alta. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.